É o banho termal do palácio. Normalmente só usamos em épocas de chuva, mas hoje é exceção. Que demais! É muito lindo! Estão se divertindo, né? Nossa, a hora da refeição foi realmente divertida por conta da época. Provavelmente faremos algo mais solene, mas acredito que se estivermos com vocês, qualquer momento poderá ser uma grande festa. Ô, Zoro, olha aqui, dá até pra treinar. Concentração? Treino. Treinar o quê? Fala aí, onde fica o lado feminino? Seu imbecil, é claro que não vou dizer isso. A princesa Vivi também estará lá. Ah, conta aí, cara. Fica do outro lado dessa parede. Ei, seu desgraçado! Ô tio, valeu pela dica. Que delícia! Será que existe algum navio com um banho tão grande também? Deve existir sim, o mar é tão vasto. Encontramos gigantes, dinossauros, flores de cerejeira num país de inverno. Então o mar ainda deve ter muitas coisas que não consigo imaginar. Ah, o quê? Vamos trocar. Tá, obrigada. Ei, pessoal, o que tão fazendo? Moleques! Aí, olha só, cem mil beris pra cada! Soco da felicidade! Tá, tchan! Missão e espécie, tá, tchan? É, tenta de me abrir? Cão tá, tchan? Tio, meio que ele pereza. Têm algodão, v Москвá, tchan. Têm algodão, que tem gente, Têm algodão, que tem todo mundo que o c Columbão!